História pra faixa rosa, já tava mais ou menos assim De pateque, travesado, uso congelado A carne de micro-mado, perdedor no fogão Ela jogou o rabo, não é amor e pelo farol Trava no pente, se joga mesmo, sorriso Preta do rabão, com cabelo, indecisão Já perdeu um monte, agora virou madame, ok? Já deixou o cara pra um monte de falsinha Ela é a ataria, odeia o da gente embejosa Mas pra ti odeia, porque ela é faixa rosa Cara de boada, nunca faça simpatia Beijo é pão na cara pra quem me fala gracinha Não briga pra nada, curte o baila-vera E eu já te olhei, tomou o postão de quem me dera Eles são o pé, com a doque na cintura Usando o pé e sempre mantendo a postura Minha pisa, missão, chameira, lavada, um, dois Quantas ao adeus, só fica em remandos O mágrafo comemora, depois vários presentes Ela funciona de caixas, dois E eu já te olhei, com o suco congelador A cadeia que me cromado E eu já te olhei E eu já te olhei, com o suco congelador